Filipe Kombi, toca aqui ela, DJ Filipe Kombi, toca, toca aqui ela Ninho da prostituição, pra menina foguenta As piranha chega aqui, já sabendo o esquema Ô piranha tu tá com tesão? Ô piranha aqui o couro come Mata sua vontade com DJ Filipe Kombi Mata sua vontade com DJ Filipe Kombi Filipe Kombi, toca aqui ela, DJ Filipe Kombi, toca, toca aqui ela Filipe Kombi tá tocando e ela entra no clima O Kombi que tá tocando, ela entra no clima Para no meio da divisa, para de quatro sua louca Para no meio da divisa, para de quatro sua louca Joga o cu pra bica mal e a jota lá pra cinco pouca Para no meio da divisa, para de quatro sua louca Joga o cu pra bica mal e a jota lá pra cinco pouca Filipe Gombi, toca aqui ela, Didi Filipe Gombi, toca, toca aqui ela Eu vou o baile que eu me apaixonei, pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera, libera pro Filipe Gombi o cozinha xereca Vai libera, vai libera, libera pro Filipe Gombi que ele gosta dessa Aê Gombi, 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 toca aquela que eu me amarro Filipe Gombi tá tocando e as novinha adora Vai, vai, o Apepeca na pistola Vai, vai, o Apepeca na pistola Vai, vai, o Apepeca na pistola Filipe Gombi, toca aqui ela, Didi Filipe Gombi, toca, toca aqui ela Aê, quando escuta fala do mano até escode né Porque sabe que o bravo tá enorme Didi Filipe Gombi, 150 BPD E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, aí, aí O combi tá de glauque, comita de glauque, com o peixe de trinta Comita de Glock, comita de Glock, comita de Glock, com pente de treta E tira do cu de levanta a mão, joga a pista, joga a porra Comita de Glock, comita de Glock, com pente de treta Comita de Glock, com pente de treta E tira do cu de levanta a mão, joga a pista, joga a porra Felipe Combe, toca aqui ela, Didi Felipe Combe, toca, toca aqui ela Linho da prostituição, minha menina foquenta As piranhas chegam aqui, já sabendo o esquema Ô piranha tu tá com tesão, ô piranha aqui o coro come Mata, mata sua vontade com o DJ Felipe Combi Mata sua vontade com o DJ Felipe Combi Felipe Combi, toca aqui ela, DJ Felipe Combi Toca, toca aqui ela Felipe Combi tá tocando e ela entra no clima O Combi que tá tocando e ela entra no clima Para no meio da divisa, para de quatro sua louca Para no meio da divisa, para de quatro sua louca Joga o cu pra bica mal e a jota lá pra cinco pouca Para no meio da divisa, para de quatro sua louca Joga o cu pra bica mal e a jota lá pra cinco pouca Felipe Combi, toca aqui ela, DJ Felipe Combi Toca, toca aqui ela Eu vou baili que eu me apaixonei O novinho que eu liberei Vai libera, vai libera, libera Pro Felipe Combi o Cozinha xereca Vai libera, vai libera, libera Pro Felipe Combi que ele gosta dessa Aê Combi, eu Combi, eu Combi Toca aquela que eu me amarro Felipe Combi tá tocando E as novinha adora Vai, vai O Apepia cana pistola Vai, vai O Apepia cana pistola Vai, vai O Apepia cana pistola Felipe Combi Toca aqui ela, DJ Felipe Combi Toca, toca aqui ela Aê, quando escuta falar do mano até escode né Porque sabe que o bravo tem nome DJ Felipe Combi 150 BPM E aí, 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 aí Combi tá digloque, 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 Combi tá dig